Salve, meus queridos! E aí? Tudo bem com vocês? Rapaziada, é... Domingão, galera! Domingão e eu tô na luta, galera! Tô na luta no Domingão. Domingão, duas e meia da tarde. Comecei ali por volta de meio dia e meia, mais ou menos. O começo não foi muito legal. Perdi muito tempo ali. Algumas entregas no começo. Tem uma piscina aqui, cara. E aqui é um condominho. Beleza? Eu me entreguei aqui nesse prédio. E... São vários prédios aqui. Tem uma piscina ali, não tá dando pra ver, mas... Cara, que vontade de dar um tibum, cara. Hoje tá calor, hein, rapaziada? Hoje tá muito calor, cara. Vamos pegar aqui a temperatura pra vocês verem, pra ser mais exato. 30. 30 graus. 30 e... Sensação... É, sensação também de 30. Enfim, mais um dia quente aí, desse verão, né? Vamos... Ó, outro prédio aqui do condomínio. Tá? Eu vinha muito pra cá pra esses prédios. Só que depois que eu voltei a fazer... Amazon... Amazon não, perdão. Depois que eu voltei a fazer Uber Eats, Nordash, e o GrabHub, eu tenho vindo bem pouco aqui. Ultimamente, mais, porque eu tô entregando mais aqui por perto da minha cidade. Tá? Mas eu vou começar a subir. Eu vou... Vou pra Moncler agora, Bloomfield, Moncler, na esperança de pegar entregas melhores. Porque eu só tô pegando entrega na faixa ali de, no máximo, no máximo, 7 dólares. Quando deveria ser o mínimo aí, né? Pra eu fazer uma grana legal. Eu já tô com mais ou menos umas 6 ou 7 entregas e minha grana não tá muito legal para a quantidade de entrega que eu fiz. Tá? Mas, hoje é domingo, a tendência é que hoje, mesmo ali nesse horário de 3, 4 horas, não seja tão ruim. Tranquilo? E que quando dê mais ou menos ali umas 5, 6, até umas 8 horas da noite, eu acho, deve dar boas entregas. Show de bola? Tem um campo aqui, ó, um campo de futebol. Deve ser de alguma escola, galera. Tem umas escolas grandes aqui. Isso aqui, provavelmente isso aqui é escola. Provavelmente isso aqui é alguma escola, tá? Se a gente consegue ver aí, é uma escola mesmo. A entrada deve ser pelo outro lado, não tá dando pra ver muita coisa. Show? Então, é... Aqui é uma... Aqui é uma funerária, galera. Não sei se aqui ou ali... Ah, não, ali na frente, ó. Aqui, aqui, perdão. Aqui, ó. Tá? Então... Como vocês sabem, aqui nos Estados Unidos, quando uma pessoa morre... É... O enterro não é que nem no Brasil, que a gente faz no dia seguinte, dois dias depois, não. Aqui demora... É um evento mesmo, galera. Tipo, dura... A mulher deixou ir. Será que dá pra passar? Deu. Ó, aqui é uma funerária, tá? Como eu falei pra vocês aqui, rapaziada... É... Quando a pessoa morre... Dura, tipo... Demora pelo menos uma semana pra fazer o enterro. Tá? E aí, como é que funciona aqui? Olha que louco. Você tem o velório... E depois do velório... É... Junta todo mundo, cada um no seu carro, para ir pro cemitério. Vai... Vai um carro de polícia na frente. Vai o carro funerário atrás, carregando o caixão, né? E atrás vão todos os carros das famílias, dos amigos, né? Vai, tipo, uma sequência de carros. Todo mundo com... Com o alerta ligado. Beleza? E vai... Vai todo mundo em fileirinha, assim, bonitinha. E a polícia vai escoltando. Interessante, não é? E aí vai todo mundo pro cemitério. E após o enterro, todo mundo, cada um sai com um... Doido, não é? É um pouquinho diferente aí, né? No Brasil, acho que a gente não tem isso. A não ser que seja alguém importante, né? Fora isso, não tem. Show! Então, a área que eu tô aqui é uma área que não tá com uma boa marcação no mapa. Então, eu já vou me mandar lá pra cima. Vamos lá, em direção daquelas montanhas lá do fundo. Pra tentar conseguir algo melhor aí. Show! Vamos ver o que a gente consegue fazer nesse domingão aí. Pra não ficar em casa, né? Sem fazer nada. Eu resolvi sair hoje. Não tava querendo muito sair, mas... Eu preciso. Vocês sabem aí que... Eu tô correndo meio contra o tempo, né? Então, tem que ir. E eu não tô arrependido de ter saído, não, galera. Tô... Tô até feliz. É, de certa forma. Porque eu ia estar em casa agora sem fazer nada. E agora eu tô na rua aí. Na luta. Show! Vamos continuar. Tomei de entregar nessa casa aí, rapaziada. Eu tô em Kearney. Quem não... Não tá ligado. Kearney é uma cidade aqui perto de Newark. Que também tem brasileiro morando aqui na região, galera. Então... Essa região aqui, ela já é... Já tem bastante brasileiro. Tá bom? Ali... Ali pra baixo já tem um pouco mais. Mas... Eu acho que eu entrei na rua sem saída. Mas eu não tenho saída por aqui, não. Tenho que voltar. Vamos adobrar aqui. Então, rapaziada. Kearney é uma cidade onde tem bastante brasileiro também, galera. Não é igual o Newark, né? Mas... Tem brasileiro aqui também, né? Achei que a entrega era boa, mas não é. Bom, rapaziada. Não tá dos piores, tá? Mas também não tá nessas coisas, né? Então, a gente vai fazendo o nosso aí. É... Estamos aí entrando no mês de... Opa! Entrega boa. 5 milhas. 21 dólares. Entrega dupla. 2 de 10. Tacobel e num... Num coreano. Inclusive... É, deixa eu pegar as pedidas logo antes que eu faça a besteira. Inclusive... Esse... Esse lugar... O que eu acabei de entregar aqui é desse restaurante coreano. Então... Eu tô... Vou voltar lá no mesmo restaurante que eu peguei. Ele é o segundo, né? O segundo que eu vou pegar. O primeiro é no Tacobel. Olha aí, rapaziada. Entrega de 20 dolinhas. 21 dólares. Entrega muito boa, por sinal. O cara deu um trato no carro ali. Ó. O... O supermercado brasileiro é pra cá. Não é muito longe daqui. É... Sei lá. Deve ter meia milha aqui pra dentro. Uma milha no máximo. Que dá um km e meio aí. Entre um... Um km e um km e meio, mais ou menos. É daquela mesma... É daquele... Daquele mesmo restaurante lá que eu peço comida brasileira, lá perto de casa. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, só tinha aquele. Aí, esse que eu peço, que é lá perto de casa, ele abriu tem pouco tempo. Deve ter... Dois anos. Mas quando eu cheguei aqui, só tinha aquele lá, entendeu? Aí eu ia nele. Agora tem esse pé de casa, maravilha. Engraçado. Tinha vezes que eu pedia comida aqui, é... Era mais barato do que pedir lá. Porque eu não sei. E aqui vinha mais comida. Por quê? Porque eu também não sei. É o mesmo restaurante, o mesmo dono. E... Um vinha mais comida do que o outro. Porque eu não sei. Tem uma bandeira de Portugal ali. É... Provavelmente aqui deve ser algum restaurante português, alguma coisa. Vamos ver aqui. Será que é um restaurante português? Português? Eu acho que é, hein? Acho que é algum restaurante português. Deixa eu ver, rapaziada. Vou lá pegar então esse pedidão. 21 dólares aí. Vocês viram aí eu pegando o pedido. Me dei bem. Já passei da metade da minha meta. Mas ainda são 5 horas da tarde. Até 8 horas da noite. É... É dia ainda. O que acontece, rapaziada? Domingo, geralmente, esse horário é bom. Geralmente. Não sempre. Tá? Então vamos torcer pra que dê tudo certo aí. E a gente consiga bater a meta aí. Seria interessante bater a meta hoje, hein? Porque... Essa semana a gente não conseguiu bater a meta em nenhum dia, né? Você sabe que tá mais lento. Mas ainda fizemos uma grana legal. Ainda essa semana. Tranquilo? Então eu vou continuar aí, rapaziada. Vambora. Primeiro pedido nosso aí. Vamos lá buscar outro. Esse aqui é o do Tacobel, tá? Segurando a câmera na mão aqui. Essa rua aqui, rapaziada, ela divide em duas cidades, tá bom? Desse lado aqui é North Arlington. Desse lado aqui é Kearney. Beleza? A gente tá na divisa das duas cidades. Inclusive, aquele restaurante português que eu falo pra vocês. Que tem um brasileiro que trabalha lá. É porque tem dois, né? Tem um lá em Nutley e tem um que é mais perto aqui da minha casa. Esse que é mais perto da minha casa, ele tem uma filial aqui, ó. Ele também, ó. Aí ele tem dois restaurantes. Beleza? Mas eu não sei se os dois funcionam igualzinho não, mas... Tem uma... Tem o outro aí. Ó. Pizzaland aí, ó. Que eu falei. Essa pizzaria aqui, ela aparece na abertura do Sopranos, galera. Bem no finalzinho da abertura. Depois vocês jogam no YouTube aí. É... Sopranos, abertura. Vocês vão ver que aparece esse Pizzaland aí, rapaziada. Só uma curiosidade aí. Botou um restaurante aqui na frente. É do lado daquele lugar que eu já mostrei pra vocês uma vez. Que tava vendendo... Que tava... Que tinha um negócio do... O cara tava vendendo a loja de cachorro-quente, né? Ah... O ponto, né? Ele tava passando o ponto ali onde ele vende cachorro-quente. O lugar é esse aqui, rapaziada. O cara tá vendendo ali. Tá passando o ponto. Vou botar esse pedido aqui atrás. E vambora entregar, galera. 20 dólares aí esses dois pedidos. Vamo lá. Primeiro já é aqui pertinho, galera. Na rua de trás, ó. Que é do Taco Bell. Primeiro que a gente pegou. Vai ser a primeira que a gente vai entregar. Ó o negócio do cachorro-quente aí, ó. Tá vendo aí? Vamos ir a comprar. É nessa rua aqui, rapaziada. Vou virar pra direita aqui. Vou virar pra esquerda nessa rua. É aqui a primeira parada. É uma rua sem saída aqui, tá? Então deve ser uma rua bem tranquilinha. Ó. Tua vazia. Tem ninguém. Temos que achar o número... 87. 69. 77. 79. 8387. Essa casa aqui, rapaziada. Vamo lá levar o pedido do Taco Bell. Primeira parada efetuada. Vamo pra próxima. Eu falei que era uma rua tranquila, cara. A quantidade de carro embrolando aqui. De tranquilo. Não tem nada aqui, cara. Confusão do caramba. Um monte de carro. Aí. O cara fazendo manobra aqui, ó. Bom, vamo pra próxima. Próxima é... Sete minutos daqui. Dá mais ou menos duas milhas e pouquinho. Duas milhas e meia. Vamo lá. E segunda entrega efetuada. Entreguei nesse prédio aqui, ó. Tá? Então tô do lado da ponte que a gente cruza. É a cidade pra volta aí que eu passo direto. Tá? Do outro lado ali já é... Já é Nutley. E do lado de cá é Linhurst. Cidade onde eu moro. Tranquilo. Ó. Eu vou... Eu vou terminar aqui o trabalho. São... São cinco e meia. E aí quando eu terminar eu volto com vocês. Show. Então me desejam sorte aí. Tamo indo bem aí. Essa entrega de vinte aí deu uma animada. Tá? Deu pra ganhar uma grandinha aí. E agora vamos dar o gás aí até o final. Tá? Temos aí duas horas e meia de trabalho ainda. Pelo menos. Show. Valeu. Bom, meu povo. Daqui minha meta, tá? Tô indo pra casa. Já tô pertinho de casa já. Já tô a caminho. É... Deu pra fazer aí hoje. Ah... Eu acho que por ser domingo ajudou um pouco, tá? Então... É... Durante a semana não deve ser tão fácil assim bater a meta. Mas a gente vai continuar tentando, né? Eu tô já caminhando aqui pra casa. Já tô chegando. É... Pegar um negócio aqui pra comer. E... O que eu não mostrar pra vocês aqui, ó? Essa cidade aqui, ó. É um lugar bem tranquilo. Bem aconchegante. Ó, bonecado menino de bike aí, ó. Ó, bicicleta elétrica, galera. Ah, a bicicleta que ele tava andando ali é igual àquela bicicleta que eu tinha aqui quando eu trabalhava em Nova York. Agora que eu vi ali. Só que ele não tava com bateria não, galera. Tava sem a bateria. Ó, colégio... Colégio de segundo grau aqui da minha cidade, ó. É bem grandão, galera. É bem grandão mesmo. Tá? E... Pode ir, pode ir. É... Amanhã tá com previsão de chuva pra... Para a partir da manhã. Mas eu devo trabalhar normalmente, sem problema. Tá? E... Mas aí... É... Devo lavar roupa amanhã de manhã e aí a tarde a gente sai pra trabalhar. Tranquilo? Então, rapaziada. É isso. É... Vou me despedindo de vocês aqui no dia de hoje. É... Pedir pra vocês deixarem o like aí. É... Se inscreverem e ativar o sino. Se vocês quiserem me ajudar. Quiser que o projeto continue. Tá? Confesso pra vocês que ultimamente... É... Eu não tô tendo tanta criatividade pra trazer conteúdo pra vocês. Tá? Mas eu ainda tenho muita vontade de fazer vídeo ainda, galera. Tá bom? É... Mas... Eu não quero ficar trazendo pra vocês os vídeos iguais sempre. Beleza? Então é isso, rapaziada. Ah... É... Vou deixando vocês por aqui. O DoorDash tá mandando mensagem ali dizendo que tá... Tá tendo muita oportunidade de entrega, né? É engraçado. Eu tava parado ali. Não tinha... Não tinha ninguém me chamando, né? Enfim. É isso, meu povo. Um abraço pra vocês. Até amanhã. Valeu. Falou. E... Fui, rapaziada. Tchau. Tchau.